Fala, fala, galerinha! Eu sou o Norberto, do Elefante Literário, e hoje eu vim fazer a resenha do livro Navegue a Lágrima, de Letícia Wirtzowski. Navegue a Lágrima se passa numa casa de praia no Uruguai, que pertenceu a uma escritura de sucesso, Laura Berman. E Heloísa, que foi a editora de um dos livros de sucesso de Laura, resolve morar nessa casa. Como Heloísa foi a editora do livro de Laura, elas tiveram muitas reuniões e elas acabam meio que se conhecendo um pouco. Então Heloísa acaba se aficionando pela editora de Laura e resolve comprar essa casa. Quando ela chega lá, ela encontra algumas das fotos da família e começa a relembrar do passado, baseado no que ela ouviu de Laura e baseado em sua própria vida. Logo nas primeiras páginas, a gente pode perceber que Heloísa mistura ficção e realidade. Então a gente tem um pouco de desconfiança, a gente não consegue acreditar em tudo que ela diz, já que ela se baseia, escreve todos os fatos com base apenas nas fotografias e no que ela sabe. Então a gente fica com um pouco de sensação de desconfiança sobre o que ela diz. Como por exemplo, ela descreve o momento em que Laura se encontra com o Leon, seu marido, pela primeira vez, quando eles ainda eram crianças e a primeira conversa que eles tiveram depois de adultos. E foi a partir do momento que o Leon lê um dos livros de Laura e começou a enviar cartas para ela. Depois de meses se comunicando apenas por cartas, eles resolvem se encontrar e tem um diálogo que é descrito por Heloísa. Só que como a gente vê antes, a gente não pode acreditar totalmente nisso, porque Heloísa não conhecia a Laura nesse tempo, então ela não tem como dizer com certeza o que aconteceu. Então isso faz a gente ficar um pouco desconfiado sobre o que ela diz. E isso acontece com frequência durante o livro. Heloísa conta a história dos Berman, Laura, Leon e os dois filhos, Daniel e Max, e ao mesmo tempo relembra a sua própria história, com o seu primeiro casamento, o segundo casamento e o filho que ela teve no primeiro. Vale lembrar aqui que é uma história muito triste, de muitas perdas e muitos acontecimentos, que ela descreve de maneira muito profunda, o que deixa a gente um pouco tocado e sensibilizado, fazendo com que a gente sinta um pouco de compaixão por ela. Apesar dessa sensação de não acreditar no que ela está dizendo muitas vezes, é impossível a gente não se apegar à personagem, porque ela tem essa capacidade de passar o que está sentindo de uma maneira muito crua, explícita, muito verdadeira. Até certo momento eu não tinha percebido ainda que o livro era sobre memórias, então eu fiquei meio surpreso quando Heloísa disse que tem por volta dos seus 60 anos. Só que a partir daí tudo começa a fazer muito mais sentido. Durante todo esse tempo de vida, ela apresenta os fatos em ordem não cronológica, o que pode dificultar um pouco o entendimento da leitura, visto que ela está falando alguma coisa no presente, está descrevendo alguma coisa que aconteceu com ela, e fala, não, peraí, mas agora eu tenho que falar sobre isso, porque senão vocês não vão entender o que vai acontecer logo a seguir. Daí ela introduz outro assunto, fica fazendo isso recorrentemente. Ela se fala no presente, vai para o passado, de repente ela fala alguma coisa que pode acontecer, e fica nesse jogo, passado, presente e futuro. A Heloísa é muito... mostra pra gente, já que é em primeira pessoa o texto, o que ela está sentindo, ela descreve bem tudo o que aconteceu com ela, e é muito doloroso pra ela relembrar o passado, relembrar tudo o que aconteceu, todas as perdas que ela teve, por tudo o que ela passou. E muitas vezes, ela própria acaba dizendo isso, ela se confunde entre passado e presente. E já que ela não sabe diferenciar passado e presente, como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai saber essa diferenciação? Então, a gente fica sempre com o pé atrás sobre o que ela está falando, mas a maneira como ela descreve tudo isso, de forma sempre muito poética, faz com que a leitura seja agradável e dê pra levar esses acontecimentos com certa naturalidade. É interessante ver também que ela apresenta muitas emoções diferentes. Então, ela está descrevendo uma situação de felicidade, por exemplo, e logo na página seguinte, se lembra de alguma coisa muito triste que aconteceu com ela. As passagens tristes que ela teve, ela descreve com a tensão que fica explícita no texto. Logo em seguida, ela descreve uma situação de alegria com uma leveza muito grande, o que faz acontecer esse contraste, esse balanceamento. Isso acontece, por exemplo, nessas duas passagens. Não havia ninguém por ali. A sala e os corredores se mostraram subitamente desertos, como para dar espaço ao meu pânico. E algumas páginas depois, ela diz... Aqui a gente pode perceber essa poesia implícita que está no texto, essa maneira leve de ela descrever, de ela fazer essa narração. Isso faz a gente pensar um pouco sobre o tempo e sobre as consequências que a gente vai ter, sobre o que nos espera no futuro e tudo aquilo que a gente deixou para trás. Eu comecei me interessando por esse livro a partir da capa, que é muito bonita, e a diagramação do livro, principalmente. Esse título, estilizado em formato de onda, somado a essa diagramação interna com letras azuis e a divisão dos capítulos, que é feito sempre por uma página azul, que deixa tudo bem marcado. Os capítulos, eles são bem pequenos, Então, a leitura é fácil, dá para ler esse livro em um ou dois dias, e me lembrou muito o sentido de um fim. É como se Letícia Wichowski fizesse com a Heloisa uma personagem feminina de Tony Webster, do livro de Julian Barnes. São idosos que relembram o passado e tem uma carga emocional muito forte no texto, na descrição que fazem de tudo que eles viveram. Então é isso aí, pessoal. Se você já leu o livro, deixa aqui embaixo o que achou. Se ainda não leu, eu recomendo bastante. E se é a primeira vez que está assistindo os nossos vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal, dê um curtir aqui embaixo, que ajuda muito na nossa divulgação. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Valeu!